O promotor Biraci Rocha preferiu ficar à distância quando os peritos que vieram de Brasília realizaram movimentos na segunda-feira da semana passada, no prédio em que Fernanda Lages foi encontrada morta. Os peritos estão aqui em Teresina a pedido do Ministério Público. A principal atividade deles no Estado é traçar um perfil psicológico de Fernanda Lages Veras, a estudante de direito de 19 anos, que morreu no dia 25 de agosto de 2011. O Biraci Rocha aguarda justamente o resultado do trabalho desses peritos, mas ele também acredita que o primeiro perito brasiliense que esteve no Piauí, Antônio Lunardi, ainda tem informações para dar. Na semana passada, os três peritos de Brasília, que chegaram há duas semanas à Teresina, fizeram uma espécie de reprodução do ponto em que o Ministério Público considera crucial para o esclarecimento do que houve na madrugada do dia 25 de agosto de 2011, no prédio em que funcionará a Procuradoria-Geral da República. Os peritos, porém, ainda não conversaram, nem transmitiram qualquer informação a respeito do resultado das coletas que eles têm feito em Teresina. Nós estamos deixando esses peritos extremamente à vontade para produzirem o trabalho deles, até porque foi um trabalho requisitado pelo Ministério Público. Então, o que o Ministério Público quer, independentemente de tempo, é uma resposta satisfatória àquilo que foi requisitado pela instituição. Que é saber se a Fernanda tinha um perfil suicida. Exatamente. Que nós, do Ministério Público, não acreditamos que tenha, pelo que nós vimos no decorrer de toda a investigação, pelo que nós tivemos contato, enfim. Mas é um trabalho deles e nós estamos aguardando, independentemente de tempo, o que importa para a gente é que seja um trabalho bem produzido, que seja produzido com eficiência e com extrema responsabilidade, que eu tenho certeza que assim será. Nós, em verdade, requisitamos cerca de seis, sete diligências. E isso não significa dizer que o Ministério Público não venha a requisitar outras mais. Nós ainda não temos, nós ainda não temos, é bom que se diga, nós ainda não temos o trabalho de análise produzido pelo perito Antônio Lunardi. Esse trabalho é que nos possibilitaria fazer requisições do ponto de vista técnico-pericial. Nós ainda não temos. O Ministério Público reputa como a parte principal da investigação e sem ela, sem se descobrir quem era este homem que estava com a Fernanda e a Naira em frente ao prédio do Ministério Público uma hora antes dela ser morta, não se vai a lugar nenhum. Então essa é a parte que o Ministério Público reputa, a parte primordial. Até porque a Polícia Federal, quando fez o seu trabalho, nós em contato com os delegados, principalmente com o delegado Freitas, ele nos apontava que a Polícia Federal tinha 100% de certeza de que lá estiveram Naira, Fernanda e esse outro homem.